Meus amados irmãos, a abertura da Copa do Mundo no Catar mostra mensagem neurolinguística da chegada do anticristo e da nova ordem mundial. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito deste assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo de bastante importância para o teu conhecimento. Eu venho falando a respeito desta Copa do Mundo desde o ano de 2018, onde foi lançado um comercial, certo? Onde mostra a chegada do anticristo sobre a terra. Você está vendo aí, ó, esse menino representando o anticristo, certo? Você vê ali, ó, ele vendo o monumento sendo erguido e um bode ali em cima, né? Você vê que é um bode, tá? E ele está com uma ferida, uma chaga mortal na cabeça. Você está vendo aqui dois chifres, conforme a Bíblia fala, né? Que é um bode que vai surgir ali com dois chifres, como o de um cordeiro, né? Ó, o branco representando a paz e o preto representando as trevas, representando a falsa paz, tá? Isso aqui eu já trouxe para vocês, vocês já decifraram essa mensagem neurolinguística, essa mensagem subliminar que esse vídeo aqui passou. Aqui também tem um cavalo vermelho, cavalo de guerra, certo? Aqui tem um menino, né? Ó, esse vídeo aqui eu já trouxe aqui, certo? Para você, já decifrei, mostrando que no ano de 2022, possivelmente o anticristo já estaria agindo. E a gente viu o ano de 2020, 2021 e agora 2022, o que a gente está a passar? O comercial do Itaú mostra que no ano de 2023 a liberdade acaba definitivamente. Também tem uma agenda para o ano de 2030, agenda 30, e eles estão correndo para cumprir essa agenda. Agora, para que será? Bem, meus amados irmãos, eu trago aqui, certo, um pedaço, certo, do vídeo da abertura da Copa do Mundo de 2022. Agora, antes de mostrar essa mensagem neurolinguística, eu peço a vocês que espalhem esse vídeo. Compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas. Não deixe esse vídeo cair no esquecimento. Também peço a vocês que dê o like no canal, inscreva-se no canal para apoiar o meu trabalho. Dê o like também e deixe a tua opinião do que você vai ver agora nesse vídeo, tá ok? Meus amados irmãos, o vídeo ele começa... Vou estar te mostrando algumas cenas aí. Ele começa, certo, mostrando animais do mar, certo? E ele começa a mostrar a terra, certo? Ou seja, o vídeo ele tem em si criaturas do mar e criaturas da terra. Tanto é que você vê aí um tubarão voando. Será que o tubarão voa? Não, o tubarão não voa. Mas você vê o tubarão voando, mostrando que uma figura saiu do mar. Um animal saiu do mar. E na Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o que sai do mar é uma besta, certo? Uma besta, ela sai do mar. Existe a besta do mar e existe a besta da terra. E esta abertura da Copa do Mundo representou, certo, os dois elementos, a criatura do mar e a criatura da besta. Para você que tem dúvida, escute, certo, um pedaço da tradução desse vídeo. Preste atenção. ...texto, dito pelo Morgan Freeman, que fala que embarcou por uma jornada na terra, no mar. Dessa terra, você escuta um chamado que conecta, que volta e que, em apenas um instante, pode nos unir. Vocês viram, meus amados irmãos, que a abertura da Copa do Mundo representa uma figura do mar e a figura da terra? Agora vocês vão ver o Morgan Freeman, ele falando a respeito de uma nova ordem mundial, ele falando que o futebol une as nações. É isso que eles querem, uma falsa paz, uma falsa união. Eles querem unir todo mundo numa nova ordem mundial, com um só propósito, com um só objetivo. Já existe vários aplicativos, em vários celulares, você já compra o celular, já vem com o aplicativo instalado, para você render anúncios, pegar rendimento através de anúncio para poder doar para a Agenda 30. Todo mundo trabalhando em pró uma agenda. E nesse vídeo, o Morgan Freeman, ele afirma que é possível todo mundo unir, certo? Todas as raças, todas as nações, certo? Sem intolerância, etc. Preste atenção no que o Morgan Freeman vai falar. Eu escutei algo maravilhoso, não somente a música, como esse chamado para... Isso é algo muito novo. Tudo que eu conheci antes, Agora eu vejo famílias que foram esquecidas e que nós deixamos de ouvir suas vozes. E aí também temos o Ghanim Al-Muftah, que está recebendo todos. Eu lembro, após ter escutado o chamado, ao invés de ter olhado para um outro lado, agora o mundo se sente cada vez mais distante e dividido. Como tantos países, línguas e culturas podem se juntar se apenas uma forma de viver é aceita. Ghanim diz que nós fomos criados para acreditar que nós estamos nesse planeta como nações e tribos para que nós possamos aprender uns com os outros e encontrar a beleza nas nossas diferenças. O que nos une nesse momento nesse instante é muito maior do que o que nos divide. Com tolerância e respeito, nós podemos viver juntos em uma grande casa. falando que o I-Bite diz que é a tenda beduína e que nesse estádio eles recebem todos no mundo deles. E todos hoje estão reunidos em uma grande tribo nessa tenda que nós vivemos. E juntos nós podemos mandar um chamado para que todos possam se unir a nós. Bem, meus amados irmãos, vocês viram o que o Morgan Freeman falou para todo mundo se unir para um propósito. E o propósito é fazer cumprir o que está escrito nas pedras-guias da Geórgia. Se vocês não observaram, a abertura da Copa do Mundo mostrou as pedras-guias da Geórgia. Olha aí o que eu estou te mostrando. Agora, faça uma comparação com as pedras-guias da Geórgia que eu estou mostrando aí a vocês no vídeo. Totalmente idênticas. E qual é um dos mandamentos da pedra-guia da Geórgia? Causar uma grande redução populacional. Diminuir a população até 500 milhões de pessoas. Ou seja, o mundo tem 7 bilhões. Ou seja, ele quer diminuir, certo? Os senhores do mundo querem diminuir muita gente. Muita gente sobre a face da Terra. Esse é o intuito deles. Por isso que a gente está vendo aí Mal 19, entre outros, eliminando muitas pessoas desde o ano de 2020. A gente também está vendo aí homem com homem, mulher com mulher, para quem não procreia, para controlar a taxa de natalidade. natalidade. A gente está vendo aí o feminismo. A mulher querendo tirar o homem do seu lugar, dizendo que não depende de homem, que é melhor viver sozinha, certo? E não quer ter filho. Você vê também os homens desvalorizando as mulheres que não querem saber de filho, que só querem saber de brincar, não querem saber de casar. Essa onda de dizer que casamento é forca. isso tudo é pilares da nova ordem mundial para controlar a natalidade, porque eles não querem que as pessoas se multipliquem. Eles querem eliminar. Eles querem, meus amados irmãos, causar uma grande nova ordem mundial. Por isso que vocês estão vendo aí as pedras-guias da Geógia em plena abertura da Copa do Mundo. Agora, espantem. O mascote da Copa do Mundo é um fantasma. É um fantasma. fantasma é um espírito demoníaco. O mascote da Copa do Mundo é um demônio. Essa é a realidade. O mascote da Copa do Mundo é um demônio. Fora as danças ritualísticas. Danças ritualísticas. Foi um ritual que fizeram na abertura da Copa do Mundo. Se vocês observarem aparecendo sacerdotes foi uma entregue que fizeram na Copa do Mundo na abertura da Copa do Mundo. E o que é que vai rolar na Copa do Mundo? Idolatria. Idolatria. É errado você assistir a Copa do Mundo? Não, não é errado, irmão. Você pode assistir. O erro, você está... Qual é o erro? Você idolatrar. o erro é você se emocionar. Se o Brasil perder é você chorar e morrer por aquilo. Se Jesus voltasse agora, muitos crentes ficariam. Então, eu quero deixar aqui um recado. Além desse recado que eu já dei. Vigiai. Vigiai para não entrar em tentação. Vigiai. Porque se Jesus voltasse agora, muitos crentes ficariam. Bem, meus amados irmãos, eu quero saber a tua opinião a respeito dessas análises que eu trouxe aqui para vocês. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.